Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal aí, para você que já é inscrito, mais um vídeo top para vocês aí pessoal, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao meu canal aí, estou trazendo conteúdo top para vocês pessoal, vou estar deixando aqui para vocês pessoal, especialmente para vocês um pack de artes editável, um novo canva para vocês aqui, vou estar abrindo para vocês, vou deixar na descrição está mostrando para vocês como abre aqui, tudo certinho, entendeu? Espero que vocês gostem e para você que ainda não é inscrito no nosso canal pessoal, se inscreva no nosso canal para estar ajudando a gente a trazer mais conteúdo para vocês, entendeu? Esse é o link do nosso grupo aqui, se você quer entrar no nosso grupo, deixa lá, deixa aqui na descrição, nos comentários, que a gente coloca aqui, deixa o seu número ou entre em contato comigo, entendeu? Entendeu? E quer entrar lá que eu ir, eu te adiciono no grupo, entendeu? Esse grupo aqui, pack de artes editáveis, entendeu? E eu vou estar abrindo aqui para vocês pessoal, para você se está dando uma olhada, tudo certinho, entendeu? Não é difícil, se você já tem um aplicativo canva, você está lá do seu celular, automaticamente já vai carregar para lá, entendeu? Eu vou abrir ele aqui, vai carregar no Google, entendeu? Vai abrir o canva no Google, mas se você já tem ele no seu celular, entendeu? Se você já tem o seu celular, vai abrir automaticamente lá, tem muitas artes, muitas artes para você estar editando, vai ajudar você aí na sua igreja, se você quer fazer arte, vai estar ajudando a sua igreja, o seu ministério, isso vai te ajudar muito. E no próximo vídeo que eu vou estar trazendo aqui pessoal, quero que vocês deixem no comentário aí, quero trazer para vocês aí, pack de artes editáveis, entendeu? Quero trazer para vocês aí aquele, a capa do YouTube, entendeu? Do canal do YouTube, para vocês, a pack, especialmente para vocês, então, deixa já o seu like, Então, se inscreva no nosso canal para estar ajudando a gente aqui, e sem delonga pessoal, vamos lá, vou estar abrindo para vocês que o primeiro, vai carregar automaticamente, entendeu? Agora, tem até o seu aplicativo, vai carregar no aplicativo, se inscreva no seu salário, já vai abrir, entendeu? Pode ver, ele já abriu aqui, ó. O que que acontece, pessoal? Está vendo lá embaixo, lá. Usar, tem play. Você clicando ali, automaticamente você vai editar essa artes, entendeu? Agora, se você se arrastar para o lado aqui, olha, está vendo? Vai aparecendo mais pessoal, ó. Está vendo? tá vendo são bastante para tá ajudando vocês entendeu e desde já te peço aí que você ajuda nosso canal aí e compartilha esse vídeo entendeu aqui pessoal são arte top top mais top top mesmo ó são tudo relacionado a culto jovem entendeu é só você pegar e editar pessoal tá vendo aqui tudo certinho deixar lá na descrição para vocês é só você pegar se você tem um aplicativo só automaticamente para carregar lá vai pedir para pedir para você utilizar esse template entendeu aí você clica lá usar automaticamente escolha não escolhe isso aqui você clica usar entendeu vou estar mostrando para você o outro e de baixo aqui ó o vídeo no vídeo pessoal bem curto mesmo bem direto entendeu eu só passei aquela informação para você mas o vídeo é bem curto e direto para ajudar vocês aí mesmo compartilha aí para quem tem ministério igreja tá vendo aqui ó congresso quarta-feira na presença a campanha culto de libertação certinho grande campanha é só você pegar e editar colocar sua foto entendeu e tá passando para o lado aqui tem mais lá ó e olha aí ó e olha que top quarta-feira quebra da maldição a maldição vovózão é isso pessoal vai ajudar muito vocês olha bem olha e você pode escolher qual que você quer ó e olha aí eu fiz tô fazendo para tá ajudando vocês pessoal então desde já aí eu te peço eu te peço se inscreve nosso canal pessoal tamo junto brigadão aí entendeu e até o próximo pessoal conteúdo pessoal fica com Deus aí Deus abençoe espero ter ajudado vocês aí de coração tamo junto pessoal E aí